No Chile, as manifestações de estudantes do ensino secundário acabaram em confrontos com a polícia. 113 pessoas foram detidas esta quinta-feira. Os protestos para exigir educação pública gratuita e de qualidade começaram no ano passado, mas intensificaram-se nas últimas semanas em Santiago do Chile. Alguns manifestantes usaram pedras, paus e garrafas. A polícia respondeu com jatos de água e bombas de gás lacrimogéneo. O presidente chileno considera estes protestos pouco significativos. Existem mais de 11 mil escolas no nosso país e, nesta altura, só os alunos de 9 estão a participar nas manifestações. Menos de 0,1% das escolas chilenas. Ou seja, temos mais razões para dar ouvidos aos outros 99,9%. Recorde-se que no ano passado os protestos tiveram apoio de pais professores e da maioria da população e contribuíram para a queda de popularidade do presidente Sebastián Pineda. Obrigado. 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 Obrigado.